Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Olhando, sorriu, seu corpo sumiu, é os menores da noite que te desova no rio Mata rato do casarão, seu corpo sumiu, é os menores da noite que te desova no rio Mata rato do casarão, seu corpo sumiu, é os menores da noite que te desova no rio Arruba meu kit não, arruba meu kit não, tenta seu comédia vai conhecer o 3 oitão Arruba meu kit não, tenta seu comédia vai conhecer o 3 oitão Arruba meu kit não, tenta seu comédia vai conhecer o 3 oitão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Olhando, sorriu, seu corpo sumiu, é os menores da noite que te desova no rio Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Mata rato do casarão, seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão Eita seu comérdia vai conhecer o 3 oitão Eita seu comérdia vai conhecer o 3 oitão